E olha só, uma notícia que repercutiu esta semana foi um vídeo que mostra um idoso cuidando de plantas fora da janela de um prédio de luxo na região. Um vídeo compartilhado amplamente nas redes sociais no domingo mostrou um idoso em uma situação incomum e potencialmente perigosa. O registro capturou o momento em que o homem, cuja identidade não foi divulgada, estava do lado de fora de sua janela, cuidando de suas plantas em um edifício localizado na Avenida Atlântica, área nobre da cidade. No vídeo, o idoso aparece cuidadosamente regando e podando suas plantas, enquanto está parcialmente fora da janela de seu apartamento. A síndica do residencial confirmou que o homem é o primeiro morador do prédio, que já tem quase 20 anos de existência. Embora o idoso esteja lúcido, a síndica, que preferiu não ser identificada, enfatizou que ele está ciente do risco que correu e concordou em não repetir a ação. Ela relatou que o morador ficou surpreso com a repercussão do vídeo e que sua intenção era apenas cuidar de suas plantas, sem considerar o perigo envolvido. É, gente, infelizmente é um perigo, mas como disse ali na reportagem, ele está lúcido, sabe o que está fazendo, mas a gente reforça sempre que todo cuidado é pouco.